Olá, pessoal! Este é mais um vídeo do canal Educa Berge. E ainda sobre os dois últimos dois vídeos, vamos falar sobre o que é a Internet das Coisas. Você sabe? Mas antes, segue a gente, curte e compartilha para garantir que vamos estar sempre por aqui. Já falamos sobre a Quarta Revolução Industrial e falamos muito sobre a Internet das Coisas. Mas o que exatamente é isso? A Internet das Coisas é, mais propriamente, os objetos que o Internet, os chamados Smart. Não estamos falando apenas de computadores, smartphones e tablets, mas, sobretudo, dos objetos que nos cercam dentro de casa, do trabalho, nas cidades, no dia a dia. A Internet das Coisas nasceu aqui mesmo, da ideia de trazer os objetos da nossa experiência diária para o mundo digital. Acabei de ver agora um processador de elementos USB e Smart, que pode ser conectado à Alexa. Estima-se hoje que existam mais de 10 bilhões de dispositivos IoT conectados à Internet e que este número deva dobrar a cada dois anos. No mercado de consumo, a tecnologia IoT é associada ao conceito de casa inteligente, incluindo dispositivos eletrodomésticos como luminárias, termostatos, sistemas e câmeras de segurança doméstica e outros também, podendo ser todos controlados por meio de dispositivos, como smartphones. Então, isto é a Internet das Coisas, que veio para nos facilitar. Mas preste muita atenção, pois todos os equipamentos e smartphones são vulneráveis a ataques cibernéticos. Portanto, para utilizar, é preciso seguir os protocolos corretos. Por isso, a importância de saber o que é um conceito, por quê e como vamos utilizar. Em tempos de comunicação real, nossa informação também precisa estar em dia. Afinal, falamos em alfabetização digital e, por isso, acho que daqui a alguns anos, quem não estiver ligado não vai nem conseguir espremer um suco, pois tudo vai ser conectado. Então, fique esperto e dedique um pouco do seu tempo para entender mais e se inteirar da tecnologia. Sua qualidade de vida vai depender disso também no futuro. E se você quer saber mais sobre a Internet das Coisas, escuta o nosso podcast. Tenho certeza de que você vai gostar. Até a próxima!